Essa flor, na verdade, é falsa. Esse chão, na verdade, é falso. Esse véio, na verdade, é falso. Nesse vídeo, eu e o Palito vamos fazer 5 coisas secretas aqui no Build. E você vai nos seguir nessa... Meu Deus, ele morreu. E você vai nos seguir nessa jornada. Sabe o que é secreto também? O seu like, cara. Clica aí que ninguém vai saber quem foi. E de novo, Aff. Mas então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo são as torretas aqui, mano. Eu vou estar mostrando pra vocês como que elas funcionam. E é algo muito legal de se fazer, cara. Olha só, eu vou estar fazendo aqui uns pauzinhos. Temos um bloco bem liso aqui pra estar pintando de preto. E tá parecendo que o chão foi tirado, sabe? Vai parecer um buraco isso daqui. Então, a gente vai ligando os pontinhos aqui. Colocamos a grama em cima como se fosse um teto. É como se a gente estivesse criando uma casinha aqui. Só que a gente tem que acertar na cor, cara. Tem que ser a mesma cor que tá ali no chão. E é algum desses. Eu acho que é esse daqui, ó. Pra quem não viu, é esse aqui, ó. Esse segundo aqui do canto. Enquanto isso, a torreta o véio tá fazendo, mano. Você pode fazer como você quiser. Tanto que ela caiba aqui dentro, tá? Beleza, depois que você fez a torreta, é só arrastar ela pra cá. E grudar ela no teto. Pronto, pra ficar legal, eu coloquei aqui mais uma parte pra tá grudando ele. Ficou bem da hora. Vamos estar colocando aqui um pistão em cima de tudo. A gente ancora ele. Vamos desancorar toda essa parte aqui. Colocar esse pistão aqui no 4, dependendo do tamanho, cara. Se você fez isso aqui muito alto, você vai ter que colocar mais alto. Quer dizer, tipo, comprimento 5, 10. Vamos pegar o canhão, colocar ele aqui na frente da torreta. Vamos subir ele um pouquinho mais com a ferramenta. Beleza. Vamos tirar aqui o mira. E vamos colocar ele aqui dentro da torreta. Eu vou tirar essa parte aqui da frente. Eu vou deixar sem colisão, tá? Porque a bala do canhão pode estar pegando aqui. Deixar esses dois invisíveis. Coloquei um assento e se liga nisso aqui, véi. Olha isso. Não tem nada mais aqui. Não tem nada. O que vocês estão vendo? Eu não tô vendo nada. Olha, dá pra ver até um brilhinho ali, né? Mas é porque eu tô no gráfico 1, sei lá. Mas olha assim. Assim não dá pra ver nada. Cadê? Mano. Aí a gente pega. Sobe isso daqui de volta. E atira nos inimigos de surpresa, cara. Isso daqui é muito bom pra mapa e pra tudo mais, né? Agora, a segunda coisa que nós vamos fazer é um baú falso, mano. Um baú secreto. Então a gente precisa aqui, ó. Tá fazendo por cima dele pra que fique igualzinho. Que a gente tem que botar isso daqui no 15. E tá passando aqui por cima, ó. Eita, caiu. Só não esquece do bloco âncora, hein? Porque eu sempre esqueço, cara. Vovô Pidão. Já tava pedindo o baú pra ele. A gente nem fez ainda e ele já quer, véi. Mas o negócio é o seguinte. A gente não pode tá pintando agora. Porque senão vai confundir muito pra fazer os negócios. Caraca! O palito foi muito gênio agora. Olha só o que ele fez, mano. Ele fez a parte redonda aqui do baú virar a lâmpada, velho. É uma lâmpada. Que top. Olha só. Tô fazendo aqui o circulozinho que tem no meio. Tá vendo esse lugar tipo a chave? Tem oval em cima. Então eu tô fazendo aqui, ó. Eu medi ali o tamanho. E agora eu tô só rotacionando. Porque uma hora aqui, ó. Vai formar o círculo certinho. Olha só. Agora eu pego esse círculo. Duplico pra cá. E eu tenho que conseguir encaixar ali, ó. Acho que já tá certinho. Foi? Olha isso, véi. Meu Deus. Meu Deus, gente. Terminamos. Olha só como que ficou, velho. Vamos tentar tirar aqui o baú de dentro. Olha só esta réplica. Quase perfeita. Até porque, ó. Os buracos aqui tão maiores. Tá vendo? Se vocês repararem. Mas tá quase igual, velho. Olha isso. Eu poderia fazer os buracos aqui menores. Só que a gente quer deixar uma diferença a mais pra gente tá sabendo quem é quem. E agora vem a parte mais legal que a gente tem aqui. Que colorir o baú. Eu acho que é muito mais legal quando você faz a build e depois colore, velho. Olha isso. Consegui achar a cor certinha, ó. E é só ir pintando aqui. Tcharam! Pintamos! Olha só isso, véi. Muito bom, cara. Muito bom. Agora a gente vai duplicar ele pra gente tá fazendo ele virar um baú secreto. Caso esse daqui dê errado, a gente já tem um duplicado, né? Então vamos separar ele inteiramente aqui no meio. Beleza. Jurava que ia ser mais difícil, mas não, ó. Foi bem de boa. Vamos colocar isso aqui pro alto. Vamos fazer aqui o interior do baú. Olha lá, o palito tá fazendo ali os dentes. Eu tô fazendo a língua aqui em cima. Agora vamos colocar um pistão bem aqui em cima. Pra gente tá vendo o quanto que a gente vai ter que colocar pra ele tá descendo inteiro. Então bora lá. Vamos tirar todo o âncora. Nada caiu. Olha só, gente, como ele fecha certinho, véi. Olha isso. Meu Deus. E é só colocar no 6.3. O meu, né? Não sei a altura que vocês vão fazer. Então pode ser diferente. Mas olha isso que legal. Beleza, coloquei um servo bem aqui do lado. Vou botar aqui um bloco qualquer aqui grudando eles. Eu vou tirar aqui o pistão. Vou colocar outro bloco aqui. Vou colocar o pistão. Desse lado aqui. Pra ele tá fechando certinho, tem que tirar a colisão dos dentes aqui e de tudo mais. É que tem ele aqui embaixo só pra... Pra ele ser um só, caso eu queira usar em algum lugar. Vamos colocar um interruptor bem aqui, onde encaixa a chave. Agora imagina o cara vindo aqui. Nossa, é um baú normal e do nada... O baú cospe uma magia no cara. Olha só que doido, véi. Olha só que da hora. Abriu. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Agora nós vamos fazer um buraco secreto dentro da água do build. E isso daqui vai ser muito da hora, velho. E não é muito difícil de tá fazendo. Então, bora lá. O neon escuro é legal, né? Porque o neon escuro... É, mas eu vou tá usando o metal mesmo, vai. A gente vai fazer um círculo grande, mas não pode tá encostando aqui no chão. O véio saiu voando. O véio deu um soco nele mesmo. Eu vou usar o neon mesmo, gente. Porque o neon, ele não reflete a luz. Olha só. Tá vendo? Ele não reflete a luz. Então eu vou tá usando ele mesmo. Então a gente vai fazendo um círculo aqui. Beleza. Pra você ver como o cara é pró, né, velho? Ele builda... Ah, eu perdi. Ele builda enquanto joga jogo da velha. Meu Deus. Pronto, fiz um círculo aqui que não é dos melhores, mas tudo bem. Então a gente vai tá pegando aqui a areia. Vamos estar colorindo da cor da água ali, tá? Beleza. Agora a gente bota aqui, ó. Um bloco de madeira e outro bloco de madeira aqui. Vamos pegar os pistões. E vamos estar colocando aqui, ó. Calma, tem que ser pistão, né? Vamos estar colocando aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu acho que isso é o suficiente. Grudei aqui as madeiras nos sistemas aqui. Agora essa madeira aqui que eu coloquei embaixo, ó. Grudada no buraco, mas sem encostar no chão. Eu vou tá pegando esse bloco aqui e tá conectando nele, tá vendo? Vou colocar aqui um bloco, dois blocos. Vamos pegar aqui os pistões. E eu vou tá colocando aqui muito pistão. Acho que eu vou colocar uns dez. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou testar se isso é suficiente. Coloquei um interruptor conectado nesse daqui e um interruptor conectado em todos esses daqui. Agora é só a gente tá deixando tudo invisível aqui, sem colisão. E agora, tome! A gente vai colocar isso lá. E agora nós vamos abrir um buraco secreto dentro da água do build. Oh, my God! Imagina alguém vendo isso, velho, no server público. Olha que doideira! Parece que realmente abriram um buraco no mapa do build. Olha só! Olhando assim de cima, nem dá pra ver, cara. O brilho ali dos blocos, ó. Aí quando a gente abaixa aqui dá pra ver um pouquinho. Mas olha isso! Que da hora! Vamos lá no buraco, vamos lá no buraco. Olha que doideira, velho. Imagina a gente bota alguma coisa pra subir, assim, igual eu fiz com o Kraken. Muito legal, cara. O velho ficou lá no buraco sozinho. Vamos fechar o buraco do velho. Olha lá! Fechou o buraco do velho. Agora eu e o Palito vamos fazer um clássico, cara. Quem nunca fez uma parede falsa aqui dentro do build, hein? Me diz aí nos comentários. Pra tudo que a gente precisa fazer, tá pegando aqui o bloco de grama. E a gente vai tá aumentando um pouquinho dessa parede, velho. Pra ninguém perceber que essa parede aqui é falsa, entendeu? Eu vou fazer essa parte aqui inclinada pra não ficar tanto na cara, né? Alguns players podem até pensar. Caraca, será que o build mudou um pouquinho do mapa? Aí ficou aqui inclinado? Uma estratégia boa. A parte que eu acho mais chata... Meu Deus! O que aconteceu? Eu falei, velho. Eu falei, mano, vovô perigoso faz andame de TNT. Se cai uma, ele morre. Explodiu tudo aqui. Eu ia falar que a parte mais chata de fazer é essas graminhas aqui, velho. Mas eles tão fazendo aí. Eu tô fazendo aqui o negócio da parede. Beleza? Eu vou duplicar aqui metade das paredes. Pra gente tá fazendo a entrada aqui da parede secreta. Agora a gente pega essas duas partes da parede. Faz um bloco grosso aqui. Vamos botar um pistão aqui. Beleza. E vamos colocar essa parede aqui dentro dessa outra parede. Dessa forma. Agora a gente deixa isso aqui invisível. Sem colisão. Vamos salvar. E se liga só, velho. Olha só. Tem uma passagem secreta aqui. Puf. Olha só que da hora. Vamos trancar o veio. Vamos trancar o veio. A gente pode colocar qualquer coisa lá. Um portal. Pra passar pra outra área. Se a gente tivesse feito o maior. Dava pra botar ali o baú. Só que ia ficar muito na cara, né? Desse jeito aqui. Não fica tão na cara. Olha só. Parece realmente que é do build. Olha. Não dá pra ver diferença nenhuma. Meu Deus, cara. Aí já aqui tem uma passagem secreta. Pra gente ir pra algum lugar. Então isso daqui é uma boa demais. E agora a próxima coisa secreta que nós faremos. É uma flor secreta. Olha só, mano. Uma flor de espionagem. Então ele está aqui recriando a flor. Que, mano. Eu tentei fazer essa parte aqui de cima. Eu achei muito complicado. Eu não consegui, cara. E realmente o X conseguiu aqui. Está criando a flor, mano. E o que a gente vai fazer? Vamos estar fazendo aqui uma plataforma. Beleza. Uma plataforma pequena. Tá? Desse jeito aqui. Colocamos rodas e tudo mais. E agora vamos encaixar a nossa flor. Bem aqui embaixo do carro. Dessa forma aqui, ó. Tem que estar bem certinho, cara. Coloquei um assento. Vamos deixar invisível. Tirar a colisão. E bora testar. E olha só. Agora nós temos aqui uma flor espionagem. Olha isso, cara. Que da hora. A gente pode aqui se camuflar nas outras flores. Olha isso. Ela está bem alta, né? E olha só, mano. Finalmente a gente pode aqui se camuflar. Olha só. Eu consertei. E olha que da hora. Meu Deus, mano. A gente pode se camuflar nas flores de qualquer time agora. Que ninguém vai saber que nós somos um espião. Uma flor secreta do governo da CIA. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ver esse vídeo que está aqui do lado. Mas espera aí. Shhh. É segredo. É isso. Falou.